Música Esse ano, você pode continuar torcendo pelo Murgielmo, porque nós vamos ganhar muitos campeonatos. Música Peguei o craque aqui, o sempre craque. Você sabe que você, a gente tem mais ou menos a mesma idade, quase isso, perto disso, mais ou menos. Mas eu sempre vibrei muito com você na quadra jogando basquete. Basquete, Nilo, como é que é para você agora dar continuidade àquele sonho que você viveu como jogador, agora à frente desse timaço aqui da nossa cidade, você como secretário municipal? Bom, primeiro eu agradeço a tua presença, a gente é muito importante, a imprensa está junto com a gente, mas é um orgulho muito grande a gente poder estar à frente da Secretaria de Esporte e ter um projeto tão vitorioso, tão engajado com a cidade. Isso é uma coisa que acontece tão naturalmente. Mogi é um lugar especial mesmo e a gente fica, eu sou nascido aqui, a gente tem o amor, a raiz aqui, né, familiares, tudo. Mas o que toca mesmo é o carinho, o amor que o Mogi não recebe, o Mogi não sabe torcer, acompanhar. Então isso é muito mais importante do que o título. E é uma equipe gigante, né, começa com os jogadores, vai para o técnico, vai para a comissão, para a equipe técnica, vai ampliando e passa pelos patrocinadores e pela prefeitura. Quer dizer, como é que foi hoje aqui, a gente reunido, ouviu o seu Henrique, que é o patrocinador Master, que é alguém que gosta muito de basquete, dizer que você estando também envolvido nesse projeto todo, que você não está lá na quadra, nem está na comissão técnica, né, ele continua patrocinando. Como é que você recebeu esse... O seu Henrique é uma pessoa maravilhosa, é um elogio fantástico, é um empresário da melhor qualidade, eu acho que o Mogi tem que se orgulhar de ter empresários desse nível. E eu só posso ficar muito orgulhoso e trabalhar cada vez mais para poder dar retaguarda para essa equipe, para o esporte mogiano, que eu acho que esse que é o intuito, né, como mesmo você falou, quando levanta a bola, a gente acha que está começando o jogo. O jogo já está rolando faz muito tempo, com todas as situações que envolvem uma equipe. Puxa lá na memória, vou perguntar para todo mundo que a gente entrevistar hoje aqui nessa cobertura, um momento da temporada passada que ficou no seu coração, na sua cabeça, na sua memória. Uma jogada, um momento, vamos lá, Nilosa. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem muito, eu como jogador também, a gente tem uma realidade muito grande com a Argentina. Eu acho que quando a nossa equipe, o Mogiano sabe disso, acompanha a equipe, vibrou, foi televisionado o jogo dentro de Bahia Blanca, a gente ir lá com a nossa equipe, ganhar dentro de um lugar como Bahia Blanca, que é o Franca deles, entendeu? O Franca tradicionalíssimo aqui no Brasil, é o Bahia Blanca lá. Então nós calamos o ginásio deles, jogamos muita bola e ganhamos o Campeonato Sul-Americano lá dentro. Isso realmente me marcou muito, que a nossa equipe foi fria, foi calculista e soube ganhar. Isso foi muito bacana. Nilo Guimarães, sempre nosso ídolo Mogiano, hein? Eu que agradeço, Nilo. Parabéns mesmo com você, viu? Um abraço. Olha, a gente sabe muito que, o senhor sabe aonde investir, aonde apoiar, o que patrocinar, mas eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. A patrocinar o basquete Mogiano, é um bom investimento ou é uma paixão? Se for uma paixão, de onde vem essa paixão pelo basquete? É uma paixão, porque investimento não é o que nós estamos esperando. Porque eu não vendo um produto popular, eu vendo um produto mais difícil de ser comercializado. Então é uma paixão por ser Mogiano, por ter nascido aqui, por ser criado aqui e vibrar. Quando a gente vê um Mogiano antigo, dentro do nosso quadro de basquete, torcendo todos iguais, na mesma posição, na mesma situação, por Mogir. Isso, para mim, me deixa muito satisfeito. Olha aqui, que oportunidade, como Mogiano, poder ter a condição de também, né? Colocar o nome da empresa, da Elbor, que é tão importante na vida sua e de tantos funcionários da Elbor, levar também para o Brasil afora. A marca vai junto, né, seu Henrique? Além dessa... Quer dizer, é uma união perfeita, acho que, de investimento com essa paixão. Estou errado? Não. Fechou, né? Não tem dúvida nenhuma. Para nós é um prazer muito grande colocar o nome da nossa empresa unido com a nossa cidade. Como você sabe, nós estamos em 11 cidades, operando em 11 estados, em 32 cidades, e nós estamos aí levando o nome de Mogir para esse Brasil afora todo. Então, é muito comum eu estar numa cidade com o basquete junto e aquela cidade ser nosso concorrente no basquete. Isso acontece. Vamos jogar lá em Fortaleza, nós estamos lá em Recife, nós estamos lá em Salvador, em Brasília, no Rio. Então, todas as cidades que a gente vai e que nós já estamos lá trabalhando e operando nessa cidade. Então, para nós é muito bom, estamos contentes, estamos satisfeitos e vamos mais um ano aí. Quinto ano que estamos aí ajudando o basquete de Mogir. Mais um ano, hein? Hoje foi feito o anúncio aqui, o patrocinador Master está com o time durante mais uma temporada. Isso é muito bom. Para a gente encerrar, estou perguntando para todo mundo aqui, uma jogada, um momento, algo que ficou marcado na temporada que passou, talvez um jogo, uma jogada. O senhor lembre e queira recordar que nós temos imagens. Não, eu tenho várias, mas uma jogada bonita foi aquela cesta, aquela voadora que o Tayroni deu e cestou de costas. Aquela foi muito bonita, no último jogo. Está aí para vocês, então. Obrigado, senhor Henrique Borges. Obrigado. Um abraço. Olha, essa moçada aqui também veio para prestigiar porque acho que eles gostam pouco, eles gostam só um pouquinho de basquete, de vez em quando eles jogam, né? É? É só de vez em quando? Não. Não, tem treino toda semana? Tem. Tem jogo de quanto em quanto tempo? É, todo sábado ou domingo tem. Todo sábado ou domingo tem jogo? É, todo sábado ou domingo sempre tem. Como é que é para vocês que estão no Sub-12, é isso? No Sub-12, ver em quadra e ver de pertinho essa moçada, esse time campeão de Mojinha? É, muito legal. Vão chegar lá também? Quanto falta para, quantos centímetros faltam para poder jogar com os grandões? Uns dois metros. Não, dois metros, é, mais ou menos. Não, dois metros não, mas... Agora, o que você gostaria de alguém aí falar agora para o técnico do time de Mojinha? Ah, eu acho que tem que continuar assim, que esse trabalho está fantástico, eu acho. Tem que continuar assim, que o basquete de Mojinha tem um futuro longo, eu acho. E vocês, vocês acham que vocês são o futuro do basquete de Mojinha? Acho que sim. Está no caminho? Quem é o mais alto? Acho que é você. É. O mais alto, é. E aí, como é que você se sente sendo mais alto? Ah, sinto, acho legal. É, sinto maior que todo mundo, né? Estudos são baixinhos, né? Aí, ó, tá vendo? Tá aí, ó, muito legal. Parabéns, moçada Sub-12. É, dá um alô aí para a galera, é, onde é que vocês treinam, quando que é os jogos? Passa aí, como é que eles podem saber mais sobre os jogos de vocês? Jogo. Domingo, onde é que vai ser? Vai ser aqui, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui, Mojinha? É isso aí. Então, vamos apoiar sempre o basquete, que hoje está desse tamanho e depois pode ficar daquele tamanho. Olha, dia importante para a cidade, é, dia de comemorar, não é? E também já fazer perspectivas. Saímos com uma excelente notícia aqui, é, o prefeito, ex-prefeito Marco Bertaioli, você, como prefeito atual, parece que garantiram mais apoio à próxima temporada, é isso? É, hoje nós estamos aqui prestando conta junto com o time, o Mogi Basquete. Nós somos vitoriosos em três campeonatos que disputamos, conquistamos duas vitórias. Parabéns para o time, parabéns para a cidade. E agradecer aos patrocinadores que proporcionam que um time desse seja vitorioso. Nós hoje tivemos uma ótima notícia, a confirmação do Sr. Henrique Boristain, que representa a Elbor. Queria, no nome do Sr. Henrique, agradecer a toda a família Boristain, todo o grupo Elbor, porque estão continuando com o nosso patrocínio. E os nossos outros patrocinadores também, porque o time depende de um apoio de todos. E hoje nós estamos numa cidade que torce muito pelo basquete, uma cidade que vibra muito. Eu estou muito feliz, como prefeito, em dizer para você, Leandro, que nós vamos continuar com o nosso time. Eu sempre apoiei o nosso prefeito Bertaioli, apoiei o Riad quando foi eleito presidente. As pessoas que trabalham nos bastidores, às vezes, não são lembradas. Eu queria, em nome do Riad, agradecer a todas as pessoas que permitem que o nosso basquete esteja na cidade. É um time vitorioso, que hoje estamos aqui comemorando esses dois títulos, numa temporada que disputamos três títulos. Muito bem, olha, eu perguntei para todo mundo nessa nossa cobertura aqui no Cidade Viva, um momento, uma jogada, um jogo da temporada que passou, dessa temporada vitoriosa, né? São dois campeonatos. Qual é o seu momento que você quer recordar agora e para que a gente coloque imagens aí na tela? Olha, o momento, eu acho que o que ficou marcado foi o campeonato paulista, que foi a nossa vitória quando a gente estava ali. Eu, particularmente, não estava em Mogi, eu estava assistindo pela internet, coração a mil. Então, eu assisti online, então aquilo marcou muito porque a gente estava longe, mas com o coração aqui em Mogi. Então, eu quero dizer que todos os momentos foram importantes, um time vitorioso, que tem a oportunidade de representar a nossa cidade e dar um bom exemplo para as nossas crianças. Porque o esporte tira as crianças do mau caminho, e uma cidade só pode ter bons exemplos como nós temos aqui hoje. Obrigado, obrigado. Sempre bom falar com ele, nosso capitão. Comemorando hoje, né, com toda a comunidade, patrocinadores, torcida. Mais uma temporada, temporada vitoriosa, né, Felipim? Vamos resumir, para quem sabe que o basquete de Mogi é bom, ganha, mas não é tão ligado. Atualiza, para que eles saibam como foi esse ano, essa temporada que passou. Dois campeonatos não é pouca coisa, né? Não, com certeza. Eu acho que hoje foi um dia festivo justamente para isso. Para falar a importância que foi esse ano. Acho que nunca na história do basquete de Mogi, desde a década de 90, uma equipe que conquistou um campeonato paulista e um campeonato sul-americano. Então acho que isso mostra a grandeza do nosso trabalho, do nosso time, o envolvimento da cidade também, isso que é o mais importante. E o sul-americano é um título inédito para a cidade. Com certeza, inédito. Tanto que esse ano o único time do Brasil que conquistou um torneio internacional foi o de Mogi das Cruzes também. Então esse é mais um ponto positivo para esse projeto que só tem a crescer cada ano que passa. Filipinho, olha, eu perguntei para todo mundo aqui, eu quero saber dessa temporada que passou, um lance, uma jogada, um momento que tenha marcado os jogos. Qual é a que você recorda para a gente colocar imagens aí para os nossos telespectadores? Ah, eu acho que a imagem que vem na minha cabeça, acho que foi do título paulista mesmo, aquele final de jogo, a emoção da torcida, dos jogadores, eu levantando a taça, eu acho que eu que cheguei no começo do projeto aqui em 2011, era um sonho que eu estava buscando a cada ano, crescendo, e se realizou nessa temporada. Então acho que a imagem para marcar aí vai ser essa aí. Acerto, Filipinho. Obrigado, é isso aí. Sucesso para a temporada que já passou e para a próxima que virá, com certeza, com muita luta. Com certeza, obrigado. Obrigado a todos os torcedores e apoiadores, e vamos com forte para o próximo ano. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza.